Só o barulho desse zumbido já pode irritar qualquer pessoa. Ser picado por uma abelha é terrível, sem contar mordidas de tubarão e outras coisas horríveis. Como pode algo tão minúsculo causar tanta dor? E com um exército de abelhas em suas colmeias, você consegue imaginar ser atacado por um enxame inteiro? Você está prestes a descobrir. Como os projetos Salvem as Abelhas estão por todos os lugares, muitos se tornaram apicultores amadores. Afinal, as abelhas são necessárias para o meio ambiente. Por isso, os enxames são definitivamente uma preocupação. O problema é que as abelhas são bastante sofisticadas quando se trata de comunicação e de sociedades complexas. Elas são os gênios no mundo dos insetos. Podem enviar sinais de socorro para um enxame com seus feromônios e podem percorrer distâncias surpreendentes. Mas não entre em pânico. Há coisas que você pode fazer se vir um enxame e tiver medo de ser atacado. E também há coisas que você não deve fazer. Vamos começar com o que fazer. 1. Saiba qual é a época nobre para os enxames. Só para você ficar alerta, as abelhas se reproduzem na primavera. Isso resulta em colmeias superlotadas e uma nova abelha rainha pode aparecer para dominar sua nova ninhada. Os súditos leais da velha rainha tentarão tirá-la da colmeia lotada e encontrarão um novo lugar para ela morar. Essa é a causa do grande número de abelhas que você pode ver nessa época. Mas lembre-se, elas estarão cheias de mel e super focadas na própria missão. Portanto, não estarão preocupadas com você. 2. Consiga reconhecer com que tipo de abelha você está lidando. Quando você encontrar um enxame pela primeira vez, não entre em pânico. Algumas abelhas são mais territoriais que outras. A abelha africanizada é particularmente territorial e defenderá sua colmeia com sua vida. As abelhas africanizadas são menores que as outras e sua picada é menos venenosa. Mas o número e a tenacidade com que atacam para defender a colmeia é o que as torna assustadoras. Se você conseguir identificar um tipo de abelha mais agressivo, terá a chance de ser mais cauteloso. 3. Se um enxame perseguir você, corra! Fuja do enxame em linha reta até que as abelhas parem de persegui-lo. Você pode superar um enxame, basta correr o mais rápido possível. Correr em linha reta é importante porque o enxame se estende além da largura do seu corpo. Então ir fazendo zigue-zague não ajuda. E correr reto cobrirá mais terreno de qualquer maneira. Você já foi perseguido por um enxame de abelhas? Conte pra gente nos comentários! 4. Cubra a cabeça e o rosto Pegue uma toalha de piquenique, um capuz ou até mesmo sua própria camisa. Enfim, use o que puder para proteger seu rosto, especialmente seus olhos. Se você estiver usando um cobertor ou lençol, verifique se ainda consegue ver para onde está indo. Se você não tiver nada, pelo menos cubra o rosto com as mãos. Verifique se consegue ver e continue correndo. As abelhas tentam atacar seu rosto e cabeça primeiro, portanto, proteger essas partes é essencial. 5. Procure abrigo o mais rápido possível Um abrigo com uma porta que você pode fechar é o ideal. Sua casa, seu carro e até um banheiro público com uma porta, no caso de você estar em um acampamento ou em uma reserva natural. Mesmo que algumas abelhas entrem com você, um bloqueio como uma porta interromperá o enxame inteiro. É mais fácil lidar com duas ou três abelhas do que com milhares. 6. Luzes apagadas Espero que você tenha chegado a algum tipo de prédio ou sala com uma porta para poder apagar as luzes. Desligue todas as luzes para que a única fonte de luz seja das janelas. As abelhas que conseguiram segui-lo até aqui dentro serão atraídas pela luz natural e, com sorte, o deixarão em paz. Depois de ter certeza absoluta de que o enxame não está perto de onde você se refugiou, abra algumas janelas para deixar as retardatárias saírem. Apenas tenha cuidado. 7. Se você for picado, raspe a superfície da picada com um cartão de crédito ou algo semelhante. Você deseja remover os ferrões o mais rápido possível, para que o veneno não continue a se espalhar. O uso desse método de cartão de crédito fará isso e evitará que o ferrão penetre ainda mais na sua pele. Um creme anti-coceira ou outro calmante também podem ajudar. Obviamente, tome medidas se você é alérgico a picadas de abelha ou vá direto ao médico se você começar a ter uma reação particularmente ruim, alérgica ou não. 8. Roupas de cor clara Os inimigos naturais das abelhas são animais de cor escura, como texugos e ursos. E o que os ursos mais amam é o mel. As abelhas evoluíram para detectar cores escuras. Portanto, roupas de cores claras não parecerão ameaçadoras para elas. Dica profissional, o vermelho é parecido com o preto para as abelhas, por isso evite essa cor também. 9. Se você estiver vestindo roupas escuras, poderá usá-las como defesa Se você estiver sendo atacado e estiver vestindo um moletom ou jaqueta de cor escura, tire-o e comece a mexê-lo. Isso enganará as abelhas e elas registrarão sua camiseta escura como um animal inimigo maior, fazendo com que elas recuem. Pode parecer bobagem, mas funciona. 10. Saiba como identificar um local potencial de colmeia Quaisquer fendas ou buracos ocultos devem ser preenchidos em torno de sua casa e em outras dependências em sua propriedade. Os beirais de sua casa, celeiros, galpões ou madeira podre são todos pontos adorados para colmeias. As abelhas gostam de construir suas colmeias em locais altos e cobertos. Portanto, preste atenção também em suas árvores. Observe qualquer cobertura ou garagem. As abelhas usarão qualquer canto ou fenda para iniciar uma colmeia. E antes que você perceba, já terá um grande problema. 11. Preste atenção Não, a abelha não é cega. Se você notar uma abelha ou várias aparecendo agressivamente em sua direção, um enxame e um ataque podem estar a caminho. Você, sem saber, representou uma ameaça para as abelhas e pode estar perto de um ninho que não notou. Se isso acontecer, lembre-se, não revide e fuja das redondezas o mais rápido possível. Você não precisaria me dizer duas vezes. E aqui estão algumas coisas para não fazer. 1. Não bata em uma abelha Sei que acabei de mencionar o método da camisa escura, mas esse é um conceito diferente. Isso é para enganar as abelhas. Golpear uma abelha com um jornal, revista ou mata moscas fará com que ela e todo o enxame ataquem mais agressivamente. A abelha que você está golpeando envia os sinais de socorro. E suas amigas atendem o chamado. Pode ser tentador e provavelmente será seu primeiro instinto. Mas confie em mim, isso só tornará a situação pior. 2. Não pule na água Novamente, pode parecer instintivo, mas a água não vai parar as abelhas. Mesmo que elas não possam picá-lo na água, elas apenas esperarão você sair ou vir à tona para respirar. Elas estarão em volta da piscina ou o lago em que você pulou, planejando a estratégia delas. E depois, continuarão a persegui-lo. Portanto, resista ao desejo de procurar água. Essa é apenas uma solução temporária. 3. Não deixe coisas doces do lado de fora As abelhas adoram coisas doces, do néctar da flor que procuram até a lata de refrigerante aberta. Qualquer coisa doce atrai abelhas em geral. Portanto, não deixe latas de refri abertas, palitos de picolé ou frutas maduras espalhadas do lado de fora. Pense bem, você definitivamente não quer beber acidentalmente aquela abelha que está no fundo da sua lata de refri. Sim, eu já fiz isso. 4. Não use perfumes ou loções perfumadas. Evite muito spray de cabelo. O aroma doce ou floral desses produtos será irresistível para qualquer abelha. Lembre-se de que o trabalho delas é polinizar flores. Se você cheirar como uma, elas irão na sua direção. 5. Não tente se livrar de uma colmeia por conta própria. Se você notar uma colmeia perto de onde mora, ligue para um profissional especializado. Ele irá até a sua casa e tirará o ninho de uma maneira segura para você e as abelhas. Tais profissionais provavelmente levarão a colmeia para um apicultor, para que ela possa continuar se desenvolvendo. Não tente se livrar dela, nem remover a colmeia. Você provavelmente levará algumas picadas ou pior. Você também pode danificar acidentalmente a colmeia. Chamar um profissional é realmente melhor para todas as partes envolvidas. E lembre-se de ficar alerta. O mundo precisa de mais atenção. Ei, se você aprendeu alguma coisa hoje, curta este vídeo e compartilhe-o com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita. Fique no lado incrível da vida.